No próximo capítulo da novela cheias de charme, Rosário pergunta Socorro, onde ela estava até essa hora tardia. Socorro explica que estava tão calor, que decidiu ir ao seu Messias, para tomar um picolé de groselha. Rosário comenta que seu Messias já está fechado a essa hora. Socorro responde de forma descontraída, e Rosário parece pronta, para encerrar o assunto, até que Socorro decide compartilhar algo pessoal. Socorro revela que Celso, o vigia do condomínio, está interessado nela, e sempre quer, se aproximar dela sempre que a vê. Rosário reage com um prolongado um, e então se desculpa por se intrometer na vida pessoal de Socorro, reconhecendo que não é da sua conta já, que Socorro não está de serviço, e diz que vai dormir. Conrado tenta acalmar Isadora, que está furiosa, e chamando Maria de nomes pejorativos. Ele pede para Isadora, se acalmar, mas ela continua exaltada, acusando Maria de ter beijado, seu marido na casa deles. Hernani pergunta sobre Sida, e Isadora insulta, chamando-a de arrumadeira biscateira. Hernani tenta acalmar a situação, dizendo que matar não resolve nada, e que Isadora iria para a cadeia. Mas Lova tenta intervir, sugerindo que foi apenas, uma impressão equivocada de um beijo fraterno à noite. Isadora insiste que foi um beijo de língua, e ameaça arrancar os olhos de Maria. Socorro também tenta acalmar Isadora, enquanto Sonia pede calma. Isadora continua ameaçando Maria, acusando-a de seduzir seu marido. Conrado finalmente admite que beijou Sida força, confessando que é apaixonado por ela. Isadora fica chocada e Conrado, afirma que está saindo de casa, e se separando de Isadora. A família tenta lidar com a situação, discutindo o ocorrido e o futuro de todos na mesma casa. Isadora grita desesperadamente para Conrado não abandoná-la, acusando de não poder fazer isso com ela. Conrado tenta acalmá-la, dizendo que só está se separando, mas Isadora atribui a culpa a Sida, chamando-a de empreguete. Conrado então revela que só ficou com Isadora por causa do pai dela, mas agora não faz mais sentido continuarem juntos. Ele insiste que a separação será melhor para ambos, pedindo para Isadora aceitar a situação. Isadora, respirando ofegante, ameaça Conrado dizendo que se ele e Sida ficarem juntos, ela acabará com os dois. Isadora entra no quarto de Sida e rasga todas as roupas da rival. Isadora e Sida brigam por conta de Conrado. Inácio começa a se preparar para substituir Fabián. O Igia conta para a filha que Alejandro vai sair de casa. Elano comenta com Otto que Penha está triste, e ele a convida para ir ao Sol da Alcione. Sandro planeja levar Penha para o Sol da Alcione. Isadora rouba o cartão de crédito de Sida. Conrado se declara para Sida, e ela diz que não o quer. Fabián tenta ensinar seu gestual para Inácio. O Igia pergunta de Penha para Alejandro, e diz que o casamento não tem mais volta. Dinha e Sidney estranham o comportamento de Inácio. Elano convida Sida para Sol da Alcione. Cleiton apresenta a ideia do clipe das empreguetes para empresários, que aprovam. Sida desconfia que alguém, pegou seu cartão de crédito. Sida flagra Sônia e Isadora gastando no seu cartão, e diz que vai denunciá-las. Hernani vai falar com Sida. Sida flagra Sida. Tchau, tchau.